Mais notícias do governo federal em destaque no mês de setembro. Com repassos do governo federal para a Covid-19 em 2020, estados e municípios tiveram um superávit de 42,9 bilhões de reais. O maior resultado primário da série histórica iniciada em 2000 e terminaram o ano com um acréscimo de 31,1 bilhões no estoque de caixa e equivalente de caixa. Transposição do Rio São Francisco, obra que deveria ter sido concluída em 4 anos após 17 anos, finalmente chegar ao Ceará e avança no seu território. Breve estaremos no Rio Grande do Norte, resgatando o compromisso do governo do Brasil com o povo nordestino. O governo federal reduziu a zero o imposto de importação para cinco produtos para beneficiar pessoas com deficiência. A medida inclui próteses, teclados e outros dispositivos de acessibilidade a computadores e o medicamento Atezolizumab para tratamento de câncer metastático. No mês em que se celebra o Dia Mundial da Alfabetização, a Secretaria de Alfabetização Nacional do Ministério da Educação lança, em formato de e-books para download, os 12 módulos do curso Práticas de Produção de Textos. A Operação Guardiões do Bioma, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, bate a marca de mais de 1.100 incêndios combatidos em Rondônia. A ação inédita também realizou mais de 290 ações preventivas na região. A cientista do Laboratório Nacional de Nanotecnologia, Rúbia Figueiredo Gouveia, desenvolveu uma espuma ecológica capaz de absorver volumes de poluentes até 50 vezes superiores à sua massa.